Continuando aqui as nossas meditações em provérbios, agora vamos para o capítulo 19, verso 6, que diz Muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presentes. O adular é uma forma de bajular simplesmente pela posição. As pessoas gostam muito de quem está em uma posição alta e quem dá presente. Essas pessoas é muito fácil ser amigos delas, é muito fácil você ter o coração voltado para quem está em uma posição de autoridade. Eu inclusive tenho comigo de não respeitar a opinião de uma pessoa que está falando de outra, de quem ela depende financeiramente. Quando uma pessoa depende financeiramente da outra, geralmente as opiniões dela são distorcidas em favor da pessoa, exatamente por conta dessa dependência. Eu e você não podemos ser assim. Não podemos ser pessoas emocionadas e que omitem ou tiram a verdade simplesmente porque a pessoa te presenteou, ou te abençoou, ou é um governante, é alguém que tem o poder. Não, não precisamos ser sem educação, mas também não precisamos calar nossa boca porque alguém em algum momento da vida nos beneficiou ou nos deu alguma coisa. Precisamos ser pessoas de verdade porque todo mundo bajula o governante, todo mundo bajula aquele da presente, mas eu e você não, porque nós somos loucos por Jesus.